Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram os primeiros processos relativos a pedidos de registro de candidatura das eleições de 2016. O primeiro processo foi de um candidato a vereador da cidade de Jacobina do Piauí, no Piauí. No caso, o político teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado porque não estava filiado ao partido um ano antes da eleição. Mas a relatora do caso, o ministro Luciano Alócio, lembrou das alterações na legislação trazidas pela reforma eleitoral do ano passado e aprovou o pedido. Eu estou então reformando o acordo regional para deferir o registro, uma vez que comprovado que o candidato está filiado ao partido por seis meses, o que é prazo este exigido pela lei e devidamente alterado no estatuto partidário. O plenário também analisou um caso de Bauru, em São Paulo. Nesse recurso, o político teve o registro de candidatura para vereador indeferido pelo TRE paulista por ter sido condenado por captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha. Estou mantendo a decisão regional para indeferir o registro do candidato. O recurso especial interposto pela parte em face desta condenação foi julgado intempestivo pelo ministro Fux, já aqui no Tribunal Superior Eleitoral e pende de análise um agravo regimental.